Ed Júnior novamente chamando as informações do setor policial, cobertura completa, Ed. E vejam só, dois criminosos furtaram com muita facilidade um Gol Quadrado que estava estacionado na Rua Santa Cruz, no centro da cidade de São Carlos, nesta sexta-feira. O veículo, popularmente chamado de Gol Quadrado, de cor bege e placas BKN 7A36, estava estacionado na Rua Santa Cruz, no centro da cidade, próximo ao local de trabalho do proprietário. Câmeras de monitoramento registraram o momento em que os dois criminosos se aproximam do veículo e o levam com muita facilidade. Em poucos segundos, um dos criminosos conseguiu abrir a porta e dar a partida no veículo. O outro criminoso entrou e eles saem do local. Até o momento, a polícia não tem informações nem do veículo e nem dos criminosos.